A educação inovadora, Learning World, em associação com o WISE, uma iniciativa da Fundação do Catar. Esta semana em Learning World está para os esforços no aumento do número de crianças nas saulas de aula e o combate ao abandono escolar. Os métodos, desde incentivos a medidas punitivas, servem para resolver as causas por detrás do abstencionismo como a pobreza. Na Argentina, o Governo de Buenos Aires lançou um programa de ajuda escolar com o intuito de auxiliar as famílias mais pobres. Na Argentina, mais de 22% da população vive abaixo do limiar da pobreza. Nas favelas, muitas crianças trabalham para ajudar os pais, enquanto outros jogam futebol ou consomem drogas. Grande parte faltava à escola até a aprovação de uma lei que prevê uma ajuda mensal para cada criança, atribuída aos pais mais carenciados. Para que cada encarregado de educação possa receber a verba, cada criança tem de ter o bilhete de identidade. Segundo ponto, a saúde. Todos têm de ter as vacinas em dia. Devem ter controle médico. Terceiro ponto, têm de ir à escola. Estima-se que mais de 3 milhões e meio de crianças beneficiem de uma ajuda de 220 pesos mensais, 37 euros. Desde então, a população escolarizada aumentou 27%. É uma ajuda para todas as mães, assim podemos seguir em frente e dar-lhes um exemplo. De outra forma, não sei o que seria deles. Andariam por aí, como o pai, com um carro, a recolher garrafas na rua. Não é isso que quero para eles. E isso não o quero, só para isso. Penso que é muito difícil para eles deixarem as ruas, porque nas ruas encontram muito facilmente os vícios. A rua é agressiva, é preciso sobreviver. Penso que muitas destas crianças têm de aprender não a viver, mas sim a sobreviver. Graças à ajuda do Estado, estas crianças, vindas frequentemente de famílias numerosas, adaptam-se a normas horários, mas também a uma alimentação sadia e abundante fornecida pela escola. Tenho bons irmãos, a minha mãe tem assignação universal por filho. Vamos todos à escola, excepto os meus irmãos de 6 meses. No futuro, gostaria de ser, talvez, bombeiro, polícia, advogado. As ajudas financeiras estão usadas de forma diferente em França, onde alguns alunos faltam às aulas por desinteresse. O governo espera que o corte nos apoios sociais às famílias cujas crianças faltam à escola possa ajudar a reduzir o abandono escolar. Pronto, corte o número de púlpilos absente. Vamos ver. O filho de 13 anos faltou várias vezes à escola porque sofre de asma, ingere, cortisona. Apesar de Jacqueline ter apresentado os documentos necessários, o governo francês não está convencido e ameaça cortar os benefícios. Infelizmente, ele é humilhado, quer pelos colegas, quer pelos professores. Chamam-lhe o homem michelão, gordo e mal cheiroso. Não admira que não queira voltar à escola, onde não se sente aceite bem, pelo contrário. Este ano, o governo francês passou uma lei que retira os subsídios familiares destinados às crianças, caso estas faltem à escola, mais de 4 dias e meio por mês. 51 famílias foram castigadas, cerca de 30 mil já receberam um aviso formal. Em França, 7% dos alunos faltam regularmente à escola e uma em cada 10 escolas sofre de um elevado nível de abandono, com 30% dos estudantes a desertar. Falto às aulas porque algumas disciplinas são inúteis e toma-nos muito tempo. Estamos na escola das 8 da manhã até às 6 da tarde. Seguimos a meio de uma aula porque estamos fartos. Regra geral, há sempre um rapaz ou uma rapariga que quase não vemos durante o ano. Por vezes volta, vai embora. É uma maneira de ver as coisas. Estará certo punir os pais se os filhos faltam à escola? O inspetor-chefe para as escolas admite que se trata de uma solução simplista. O abandono escolar é uma mensagem enviada pelo aluno. Quando um adolescente deixa de vir à escola, quer dizer qualquer coisa. Quer dizer muitas coisas, na verdade. Que está descontente com a vida, que está infeliz na escola. O que quer dizer que a escola não está adaptada, que ele não consegue seguir em frente. Há imensas mensagens diferentes e é sempre muito difícil descodificá-las. Uma advogada em Paris diz que a medida é injusta porque só atinge os que recebem os subsídios que podem depois ser retirados. Antes de mais, penso que é preciso, quando há crianças em dificuldade que a longo prazo deixarão a escola, penso que é preciso acompanhá-las ao longo da vida escolar. Haverá alguns que dirão que não se pode ajudar toda a gente. Então vamos propor algo e assim poderemos ajudá-los, em vez de os sancionarmos financeiramente, porque não conseguem ir em frente ou porque são adolescentes com problemas. Não é esse o caminho. Onde está afinal a falha? Os alunos, a escola, os professores, os conhecimentos. A escola deve reinventar-se para seduzir a juventude desencantada. Aprende-se a ler melhor de barriga cheia. É pelo menos isso que pensam os especialistas do Programa Mundial de Alimentos. Na Etiópia, este organismo financiar as cantinas escolares para incentivar as crianças a ir à escola. Na Etiópia, centenas de milhares de crianças estão privadas de educação devido ao estilo de vida tradicional. O pastoreio é a única fonte de rendimento para muitos etíopes rurais e a maior parte das vezes as crianças acabam por pagar um preço. Mas nesta região, no Corno da África, a oferta de uma refeição gratuita está a mudar o número de visitas à escola, principalmente entre as raparigas. Durante os meses mais secos, os adultos partem em busca de pastagens e água para a pecuária. Esta vida não é boa para as crianças. Não quero que a minha filha viva como eu, a sofrer debaixo do sol. A vida dura para um pastor. Quero que a minha filha tenha uma vida melhor. Quero que vá à escola. Um desejo que se tornou realidade, Geli e o marido decidiram mandar a filha para a escola, onde poderá estudar e comer enquanto os pais trabalham. Para Halko, o facto de ir para a escola é uma oportunidade que não pode nem quer desperdiçar. Apercebo-me diariamente que o meu pai e minha mãe têm vidas muito difíceis. O trabalho de um pastor é muito duro. Minha mãe tem de trazer água e madar e cuidar das crianças. O meu pai tem de tomar conta do gado. Não quero esta vida para mim. Quero estudar e arranjar um bom trabalho. Graças a esta refeição gratuita, isso é possível. Atingir a educação primária universal antes de 2015 é o propósito do governo etíope que, junto com o Programa Mundial dos Alimentos, pôs em marcha milhares de cantinas escolares. Os pastores mudam continuamente de lugar. Quando os pais se deslocam em busca de pastagens, as crianças têm de tratar delas próprias. Agora vão mais tranquilos porque sabem que os filhos vão à escola onde podem comer pelo menos uma vez por dia. Encerramos aqui o nosso programa sobre abandonos escolares. Encontro o mercado para a próxima semana com um novo destaque. Learning World Em associação com o WISE Uma iniciativa da Fundação do Qatar Al Islam Ativers e O Vatican